E aí pessoal, tudo bem? Olha que bonito que tá hoje, gente. Olha que coisa bonita, né? Eu gosto de tempo assim. A neblina e o verde, olha como é que tá nascendo. Estamos aqui novamente, aqui na Dona Cida. Tudo bem, pessoal? Sejam sempre bem-vindos, meu senhor, minha senhora, a família inteira que estão aí sentados no sofá. Seja onde for que você estiver, em qualquer lugar do mundo, acompanha no nosso canal. Sejam muito bem-vindos. Saiba que esses conteúdos que a gente cria é por vocês. Ela tá numa chacra do vizinho plantando abóbora e mandioca que o vizinho emprestou pra gente. Ele não tem intenção de vender, não tem intenção de negociar e ele quer que mantém limpa. Eu vi um vídeo, como é que era o nome, o título, plantando na chacra do vizinho? Plantando na chacra do vizinho. Aqui a gente não tem condição de plantar abóbora, porque eu soltei as galinhas. Nesse tempo de chuva, galinha presa, sem ter um lugar pra elas se esconder da chuva, elas pegam muita doença. Aí eu soltei pra elas ficarem livres e comer os matinhos. Não, e olha que delícia que tá o mato nascendo assim, pra elas se pastarem. É uma ótima. O que eu estou vendo, o que é isso aqui? O que vocês estão fazendo? A goteira aqui tava desentupindo o cano do esgoto. Ah, tá. Aí a gente começou a fazer o aterro lá ontem, mas aí a chuva veio, graças a Deus que tava precisando, né? Aí a chuva veio, mas a gente vai aterrar e vamos fazer a calçada aqui. Ah, isso vai ficar muito bom, hein? Olha os balcãozinhos aqui. Aqui eu pus de amostra, ainda tem que afundar só mais um golinho esses dois banquinhos aí, pintar eles. É, porque é um banquinho pra você beber um café, um chá, né? Cerveza não, né? Cerveza não, né? Só? Cerveza não. Galo-pinguinho tá aí. O pessoal pensou que ele sumiu, que ele morreu, mas ele tá firme aqui, ó. Então, aquele dia falou aí, ó, pessoal. Vai lá, vem. Morreu não, ó. Aí, ó. Galo-pinguinho. E canta, viu? É. Janão tá ali? Tudo bem, Diana? É, bom dia. Tudo bom, dia. Titinho, avô, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, né? Tá aqui firme com a família. Irmão, a chacrinha tua tá boa ali? Tá, cegada ali. Vai na hora enroçar de novo. É? É, eu comecei a enroçar aqui, eu mexo um pouquinho, um pouco lá, não para, né? E a casinha? É a casinha? Tá lá. Casinha de lado, tá? Tá lá, cegada. Tudo bem, Juliana? Tudo bom. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Parece sua, Cleusa. Ela é meu anjo da guarda, que tá aqui todos, toda semana. Não todos os dias, toda semana. E a gente aí, aí em casa, alguém vai ter aquela amiguinha que você conheceu no... Ah, tá. Desde... Na escolinha Petitinha, essa aqui é uma das várias amigas minhas de escola, mas ela tá sempre aqui nos nossos corações e na nossa presença. Amiga de infância? É. De infância. Aquela que sabe todos os segredos, né, Juliana? Conhece toda a vida de uma da outra, né? E eu é. É. Como é que era a Cleusa quando era nova? Baguncenta. Baguncenta, é? Um pouquinho só, um pouquinho só. É? Mais trabalhadeira. Trabaladeira, sempre foi. Peralta, não. Peralta, bem... Bem trabalhadeira, viu? É. Topava de tudo. Chega, chega de entrevista. Não, não, não pode ficar sabendo muita coisa, não, né, Cleusa? Chega, porque senão vai sair coisa que não pode sair. E a casinha tá quase pronta. Tá quase pronta. Pode bem dizer pintar agora, pôr os vidros, né? Pintar é pôr os vidros, ó. Tá. Eu falava com a Cleusa em off ali na hora que eu cheguei. Um pedacinho de reboque pra fazer indo. Ela falou que vai ser preciso pôr uma calha ali, né? Ali vai pôr. Um rufo, né? Vai. Porque senão fica molhando muito a parede, né? A chuva bate e a sarameia ficou bem molhada. Bem amedrecida. Você colocou uma porta lá também, ficou bom. Depois eu vou mostrar lá pro pessoal. Negar na escada também. Vai ter que comprar o vedalite e venar a parede, pra estar passando dentro da casa. Comprar o quê? É, o negócio que vem na chuva, sabe? Ah, tá. Põe um produto lá, esqueça, não. E permeabilizante. Vedalite? Isso. Não é vedalite, não, né? É vedalite, magta, vedacite. Essa é marca, né? É, vai de marca. É mais um impermeabilizante, né? Então, mas já usou as panelas, Cleusa? Não, ela falou que vai usar só no fogão de lenha. É? Uhum. Que vai ser feito aqui. Vai ser feito aqui na frente. Ah, é igual você falou aqui na... É, aqui na frente. Tá. Porque a gente fica com dó de escurecer esse telhado aqui. Vamos escurecer só o de fora. Aqui na casa nova, tua mãe não quer de jeito nenhum. Não, ixi. Acho que não é fogão, ela não vai querer lá, não. É, né? Pra não engordurar, né, Ju? Só o cooktop mesmo. É, só o cooktop. E olha lá, hein? É. Pessoal, a casa, olha como que tá ficando bonita. Quem quiser acompanhar passo a passo, é só entrar no canal Titio Avô Serviços Gerais. Isso. Tá lá, lá. Ele comia essa casa. Certinho. É, e as outras obras aqui também, né? O dia a dia, né, Diário? O dia a dia. É, o que eu gravo é o dia a dia mesmo, né? Eu não gravo, tipo, despedaço. É o dia a dia mesmo. Ô, Cleusa, e também tem o da Dona Cida, né? Tem, Dona Cida e família. Dona Cida e família. É, que a gente grava bastante coisa também. Queria te perguntar. Você sabe que tem muita gente que às vezes não vê os vídeos, vê alguns esporaticamente. Tem gente perguntando do Belo até hoje. Faz quantos meses que ele faleceu, Cleusa? Infelizmente, faz sete meses. Sete meses. Então, pra muita gente que não sabe, pessoal, o Belo faleceu. Tem vídeos aí atrás que a gente contou isso. A gente mostrou o dia que ele tava até ruim, né, Cleusa? É, que a gente foi lá na casa da primeira esposa dele, que ela é um amor. Um beijo, Glória. Ela é um amor de pessoa. A gente ficou lá, foi cinco dias antes da última internação dele. Internou a última vez e faleceu. Foi em Passos. Ficou cinco dias lá em Passos e não resistiu. Mas ele ficou lá pra... A gente já tava ciente do problema e ficou pra tratamento paliativo. Aí, mas... Cumpriu a missão dele aqui na Terra, deixou muitos corações com saudade, muitos corações felizes, né? E desses sete meses pra cá, você tá de boa, você não quer saber de mais ninguém, né, que você falou. Por enquanto... Não. Ah, não... Não compensa, né? A gente tem outras coisas pra... Tem os filhos pra cuidar, meu filho pra se recuperar da depressão dele, né? Tem meus netos pra me curtir, tem minha mãe. Então... Tem a amiga ali. A amiga, as outras amigas também, os amigos, os fãs. Ontem veio o fã aqui, trouxe presente pra mãe. Depois a mãe mostra pra você. Que bom. Tá vendo muita gente, né? Eu tenho acompanhado os vídeos aí. Tem bastante. Tem um senhor que gravou com vocês, acho que dois ou três vídeos também, que veio aqui. O Valdeci, eu acho. O Valdeci, é. O Valdeci. Ele é gente boa também. É, né? Pessoal, a Nascida tá plantando. Tem outra chácara vizinha aqui. Igual a Cleus explicou. A Nascida gosta de mexer com as coisas, gente. A Nascida não fica parada, né? A Nascida é a Nascida. Então... Ah, o pessoal chama a Nascida. Olha que bonito. Eu gosto. Igual eu falei, olha. Como é que tá, né? E a horta. Cleus, vamos ver a horta aqui. Olha aí, pessoal. Como é que tá, né? Agora começou a nascer os matos. Que ótimo, pessoal. Olha. Que bonito que tá ali a cebolinha. Aí, ó. Depois as coisas secaram lá, o pessoal, ó. Lavou as meias. E colocou secar lá na cerca da horta. Ô, Cleusa, aquele dia você falou lá do Cauê. O pessoal foi bem solidário com você. Como é que ele tá, Cleusa? Ainda não melhorou 100% não. Mas graças às orações que vocês aí de casa fizeram pra ele, ele deu uma boa melhorada. Só que essa semana ele perdeu o avô e como a gente mora aqui na roça, o avô paterno dele. A gente mora aqui na roça, não veio nenhum familiar avisar. E a gente foi descobrir, já tinha sido feito o velório, já tinha terminado tudo. Ele veio a saber depois. Que já tinha sido sepultado? Já tinha sido sepultado. Aí, voltou a tristeza, reviveu tudo a perca do belo, né? E ele gostava muito desse avô dele. É. Você falou que o belo, ele tinha ele como um pai, né? Isso. Que foi daí que você acha que partiu esse problema dele? É, esse problema foi mais pela perca do belo. E agora, quando ele tava melhorando? O avô dele, que ele gostava muito também, se foi e ele não ficou sabendo. E como ele não tava bem, ele não tava tendo contato com o avô esses dias agora, né? Ele tava só em casa, ele tá fazendo aulas online, né? Nem pra escola ele não tá indo. É. E tá fazendo o tratamento direitinho? Tá fazendo o tratamento, tá com os medicamentos. E a gente continua em orações também, né? Porque o remédio cura, mas a oração também é um remédio, né? Nossa, a oração aí. Em paz. E agora o meu filho, que morava em Coqueiros, veio também. Veio e tá fazendo companhia pra ele. Então, tá sendo bom os dois juntos. Ah, ele tá morando aqui com vocês agora? Ah, ele voltou pra morar comigo, até resolver os negócios da... Porque ele pediu o acerto de conta lá, ele vai resolver esses negócios do acerto. E já vai tá trabalhando aqui por perto. Pra fazer companhia pro outro filho meu. A gente vai precisar pegar a calha. O que eu tava falando, pessoal, sobre a calha, é um rufo, né? Colocar ali, ó. Esse corte aí igual a teia, né? Corta igual a teia. De ondinha. É. Tá bem, põe ela e parafusa, né? É, porque aí quando volta a água, moia tudo a parede, né? Conforme moia. Aí você vai ter que revocar com o produto. A escada lá. Ah, tá. A escada tem que revocar com o produto agora. Aí, deixa eu ver. Vai ficar bom, né? Ah, tá. Vai ter que fazer ela também, né? Revistir ela também, que fica a massinha, né? A escada, né? A chupa, né? Sim. Futuramente você vai até pôr um piso que não escorrega, né, Zeno? É, também é um piso que pôr, né? Ih, mas ficou muito bom. Essa porta aqui, agora a gente tava falando que ia pra criança, né? Não ficar subindo e descendo. Isso. E futuramente... A gente tá pensando em pôr as coitinhas, igual a casa de lá, né? Pôr televisão, ficar aqui na... Cortina aqui, é. Isso. Pessoal, isso aqui ficou show, hein? Olha, ficou muito melhor se tivesse posto aquela... O balcãozinho, né, Cleusa? É, esse aí é pro resto da vida, né? Esse não, e eu gostei demais disso aqui, ó. Achei que a gente gravou, nem parecia que ia ficar assim, ó. Pra quem gosta de faxinar jogando água, pode jogar à vontade que não dá problema nenhum. É, e se fosse o balcãozinho, não podia. Não, o balcão já... é compensado que eles usam, né? Onde vai ficar o fogão? Caiu. É aqui. Caiu. Ah, tá. É aqui, tomada, tá ali embaixo. Sim. Você tem uma boa ideia, né, Diana? Então, você ainda vai falando, você vai brigando... Eu já me aprendendo, né? Já vi o... Eu já fazia muitos dias aí, já. É, né? Eu trabalhava muito servente, já, né? No lugar que eu morava, mas era servente mesmo. Aí ficava trabalhando. Aí sempre via, né? Não fazia, né? Mas via, né? Como é que era? Aí chegou aqui, eu vi o meu irmão fazendo, ensinando a nós. Já fez um negócio pro bojão aí, né, Diana? Ah, aí, ó. Cabe dois. Cabe dois. Vai rebocar aí também, vai ficar bonitinho, né? Sim. Tentar fazer uma cor pra... Pôr a torneirinha lá de cá, tanto que pôr o tampão ali. Mas vai fazendo de um barzinho, né? Pode passar o rodapé aqui em volta da casa também, ó. Essa terra tem que cortar um pouco pra cá também, não sabe se vai pôr um tijolo ali no pé do muro. Pra correr certinho pra lá, né? Do jeito que dá bem fácil. Cê falou que a ideia aqui também é fazer igual a de lá. Fazer uma área aqui, essa área aqui pra usar, pra ficar mais aqui do que a dentro da casa. Isso. Fazer igual que é lá. Por isso que põe aqui a porta lá também, né? É. Não sei o projeto da manguinha, né? Como é que vai ser, né? Ela que dá a horte? É. Ela para e vai fazendo. A varanda aqui ficou gostosa, né? Fresquinha, né? Não, ficou. Corre um ar aqui gostoso demais, né? E aí, aí. Isso é gosto. E é bom assim, né, Cris? É bonito você ver o pôr do sol, né? Isso. Ah, de lá cê não vê. De lá cê não vê que essa parte é bonita. Aqui imagina que do dia, final de tarde, cê vê o pôr do sol caindo. Isso é até gosto. Sim, e ele entra ali, né? Na serra. O pessoal casa mais de perto aqui, ó. Com as venezianas. Tudo pintado, ó. Como é que fica legal. A cebola tá linda, né, Cleus? Tá. Olha que coisa maravilhosa. Cê sabe que essa rua aqui tinha que chamar Rua da Dona Cida? Rua Dona Cida, não é mesmo? É. Eu vi ali em cima a Rua Esmeralda, Rua das Esmeraldas, Rua da... Isso, daquilo. É, por causa do condomínio chamar Pedra Branca, eles quiseram colocar nome de pedra. É, tem vários de... Aí, por sorteio, saiu aqui Rua dos Cristais. Essa aqui? Mas eu fiquei na torcida pra ser Rua das Pérolas, por causa da minha neta. Ah, é? Mas aí a Rua das Pérolas é outra de cima. Ah, foi por sorteio pra não ter erro? Foi por sorteio porque a gente tava querendo escolher e... Tinha gente escolhendo o mesmo nome. Aqui chama Rua das Esmeraldas? Dos Cristais. A dos Cristais. Nossa, dois cachos de banana aí, Cleusa. É da Horta. Daqui? É, daqui. Puxa! Olha que beleza, pessoal. Olha, madurinha, hein? Essa é de fritar, não, né? Essa aqui é de fritar e essa é maçã. Maçã e a outra é marmelo que se fala, né? Acho que... Não sei. Acho que cada região tem um nome. Tem um nome, né? Eu conheço por banana São Tomé e banana da terra. Mas eu falo banana de fritar. De fritar. Aí já vai todos os nomes, né? Mas essa aí não é a São Tomé, não. Assim, é a legítima. É. Essa aí é mais a de fritar mesmo. Essa maçã aqui, ó. Ela tá no ponto de comer, mas ela com mais pintinha, ela fica melhor, não fica? Fica, porque ela vai tá com aquele... É meio rígida ainda, né? É, com... Meia remosa. Remosa. Aí. Com certeza. Mas é bonito, né? Um cacho de banana assim, olha. Ainda mais produzido aqui, né? As coisas produzidas na gente, na casa da gente e maduradas assim naturalmente é outra coisa. Janão, eu vou chegando lá, campeão. Já vai lá? Fica com Deus, viu? Ó. A gente passando por aqui, falei, vou dar um chego ali, bater um papo, ver como é que tá a coisa ali na dona Cida. Bom, ué. Quer ouvir, eu quero vir aqui. Eu vou lá ver o lado de lá, não? Mostrar a casinha do titio avô. Vamos lá mostrar lá como é que tá, ué. Aqui, aí abre aqui, ó. Vai pôr o portão, fica bom. Você vai fazer um portão aí, Janão? Vai. Tentei arrumar outra folha dessa aqui, eu falei, mas vai ter que fazer os pilares, né? Nossa, e tá verdinho, pessoal, pertinho da nascida mesmo, ó. A terra aqui é boa, velho. Pra capinar também. É, né? É, porque tem muito serviço a fazer aqui, né? E quando você sabe que a terra tem muito mato é porque a terra é boa. Isso. Olha isso, pessoal, como é que tá verdinho. Olha como é que tá bonito. Olha uma flor aqui, eu tô falando só. Que flor que é essa? Ah, eu não... Por que, Cleusa? Folhagem, né? Folhagem? Folhagem. Eu não sei o nome, como ela só dá folha e folhagem. Foi duas. É. É uma de coca que a gente plantou também. Não é que é o máximo de volta dela. Ah, você plantou uma outra aí também? O que? Ela parece aquele livro, né? Ela parece aquele livro, né? Da Paz. A folha dela. Copo de leite. Eu não sei se é copo de leite ou se é... Acho que é o nome da outra. Mas já tá pegando. Agora a época das águas é bom, né? Bom demais, Diana. E a mais águas que tem que é bonito, né? Bagouço ver aqui, ó. Então, a vista, né? Olha aí, ó. Igual ele falou lá, de lá, pessoal, ó. Olha. Aqui, chegar na beirada da asfalto lá, dá pra ver uma corte. Claro. Azul. De noite? De noite. Você vê ele de lá. Gostou demais. Eu até repostei. Não sei se você viu. Tanto que o pessoal gostou da tua casinha. Cobal, né? Você viu? Olha aí. Eu peguei e fiz um short. Tem de lata. É. Eu fiz um short dele. Nossa, estourou no short. Aí eu falei, vou repetir aquela cena. Aí eu repus, virei a imagem ao contrário. Até os escritos fica tudo ao contrário. Só pra não dar reutilização de imagem, mas o pessoal gostou muito. Vou abaixar a janelinha. Olha como é que ficou. Olha lá, a água tá passando aqui dentro, ó. Que vem de lá do muro, é? É. Ah, tá. Como é que vai ficar? É igual você falou. Você vai plantar uns negócios ali, você já joga terra na beirada e faz um... Aí tem que fazer o licerce, né? Pra não forçar o muro, né? Você vai fazer o licerce. Ela é na curva, né? Ah, tá entrando nela toda, já. Tá. Aí já abre a janelinha normal. Abre a janelinha. Aqui quase não fica, não, né? Tipo, não é com a panela, é lá, né? E é mais pra guardar as coisas. Mais pra guardar, né? É. E você dorme aqui? Ah, de vez em quando eu dormo aqui. Vamos lá de lá com a mãe, coisa e tal. Pode dormir, porque olha isso. É, eu digo que o tempo lá tá feio, aí tem que ficar lá na... Juntar com a mãe lá, né? É, por causa da água que entra muito aqui. Porque lá na outra chácara você dormia lá na casinha de lata com a tua mãe, né? Dormia. Quando você vinha? Quando eu vinha lá, eu só dormia com a mãe lá, né? Final de semana, né? É, porque eu tinha minha casa lá, era muito longe. Aí eu já vim ficar com a mãe dormir lá. E ficar com ela lá tranquila. Era gostoso a casinha lá. Naquela ali também, quando a mãe fez ali, a mãe fez ali, a mãe veio, dormiu, ficava lá junto com ela. O Gianno falou que você plantou bastante aqui, né? Ah, eu andei plantando bastante coisa aqui. Abacaxi, flor, fruta. Olha que legal que tá, pessoal. Tem abóbora lá embaixo. Eu vou montar o tanquinho aqui também, meu irmão trouxe. Meu irmão trouxe aqui o tanquinho ali. Aí eu vou montar ele aqui também. Já tem a torneira ali, né? É. Mantei a caixinha da água lá atrás, né? Em riba das ladeiras. Ali é? É, ó. Mantei ela lá em cima. Mostrei no outro vídeo, mas a pessoa não viu. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. A base da caixa d'água que ele arrumou. Ele mexe com reciclagem, mexe com as coisas, gente. Ó. Em cima da geladeira. Fez o apoio. É. Utilizou o que tem, né? Ah, isso aí. Eu tava ali na lá da Creuza ali. Tava parado, né? Falei, ó, Creuza. Vou levar pra lá. Vou tentar montar a caixa d'água. Mantei lá. Porque aqui é muito falta d'água, né? Aí recorda a madrugada que ele bebeu uma água. E tem que trazer tudo que todo dia. Aí você liga ali, já enche a caixa d'água e acabou o problema. Pessoal, nós estávamos falando, ó. Cada uma cita falou lá. Quando você rapa, tira a coisa, não fica assim. Olha o curtum que tá isso aqui. Isso, Rafa. Oi? Aqui é só roçado, né? Então, aí, olha isso aí, pessoal. Olha o esterco. Por isso que a terra é boa. Olha que terra. Como é que tá maciça isso aqui. Tem até minhoca ali, ó. Olha isso. É o que a gente fala. Tem que reutilizar. Eu rocei esse de aqui, ó, como é que já tá o mato. Então, e você roçou e virou esterco, né? Virou esterco aí, ó. Isso é que é importante. Ah, não. Aqui já tá, acho que tá enterando a terceira vez que tá roçando. É. Terceira vez que enterou. Agora você vai esperar crescer um pouquinho pra tampar as falhas, né? Tem que pegar baixinho assim ele, né? É. Esperar ele engordar o mato pra ele ficar duro. É. Agora, desse jeito que ele é bom roçar. Só tá uma vez por mês, né? Desse jeito. Pelo menos coroar as plantas, né? É. As plantas é pouco lá, né? É. É. Ah, agora dá pra ver direitinho, ó. É só um pedaço pra assim. Tá subindo plantando também. Hã? Tá subindo plantando também essa parte aqui. Isso aqui agora você falou. Você pretende arborizar mesmo com a árvore frutifra aqui e tudo? Ah, não, a parte de cima aqui não vai plantar a árvore, né? É. Porque eu não sei o que vai fazer projetamento, né? Vai fazer a mouro pra mim, ó. Aí, ó. Olha o cachorro como é que tá gordo. Aí. Tá redondinho, ó aí. Depois vai falar aqui do outro. Aí, ó. Olha. Porque eles lá dormiam também. Tudo bem criado. Não pode dar corda pra eles, quer ver? Vem. Tadinhos. Tadinhos. Olha lá. Dá corda pra eles e começa a pular. Ah, até fez um trio aqui de flor, ó. Olha que a flor vem do ar, ó. Eu pôs a extensão aí. A energia tá indo aqui. É, ó. Tá arrancado aí. Não é baixo. Não pode deixar muito no chão, não, né? É uma... Como é que chama? É suculenta. Suculenta. Ela é bonita. Ela é bonita tentou matar e ela, tadinha. É. Essa aqui os cachorros pisou, mas ela tá tentando viver, ó. Essa aí também é igual aquela lá. Essas florzinhas que dá flor. É. A hora que cai uma pontinha dessa aqui já vira outro pé. Igual essa aí também. Essa parte de baixo aqui, pessoal, ele tá arbonizando, ó. Jabuticaba, mangueira, bananeira, limão, laranja. Olha esse pezinho aqui, a tabulinha que eu tô soltando o bar. Essa aí, a formiga não judiou dele, não. Não, não judiou dele não, ó. Tá tudo, ó. A gente tá colhendo gilos ali, pessoal, lá, ó. Olha. Olha. Maravilhoso. É, ficou tudo verde. Verde de ló. Verde de limão. Aqui que tem umas ababrinhas bonitinhas, quer ver. Já tá dando, já? Já. Ah, tá. Ah, tá. Tá de pescoço, assim, que a dona Cida fala. Tá bem miudinha. Essa aí tá do jeitinho, ó. Acho que essa aqui já tá até madura. É. Aqui. Tá madura. É, porque as miudinhas, né? É. Vai lá, se planta lá. E plantou muita fruta na palmaria. Muita, né? Branco de cabra, laranja, pitanga, manga, banana. Olha, pessoal. Tirou mais gatinho. Lembra que eu gravei lá no outro sítio, os gatinhos? Olha lá, pessoal. Tem um lá de baixo, ó. Pequeninho. Aquilo ali deve ser fêmea, três cores. Olha lá. Olha lá. Já achou aquele que sumiu? O gato? Que não sumiu, tava miando. Não achou o que que era? Não. Nenhum. É mioma um tanto lá, mas mesmo assim, né, não achou. E era gato grande, né, Cleus, pelo miado. Era gato grande. Cleus, obrigado, meu querido. Muito obrigado. Receber nós aqui. A todos aí que tá do outro lado, muito obrigado por ter deixado a gente entrar na casa de vocês. Muito obrigado a todos pelo carinho. Continuem acompanhando a gente no canal do Tito Abô Serviços Gerais, Dona Cida e Família. São dois canais. E tá sendo muito útil pra gente, pra gente terminar tudo que a gente tem que fazer aqui. E agradecer a todos pelo carinho, pelas orações pelo meu filho. Muito obrigada. Beijos. E, conforme falo sempre, você de qualquer lugar do mundo que passeou com a gente hoje, bateu um papo, Dona Cida trabalhando na outra chácara lá, não para, conforme eu falo sempre, né? Fiquem com Deus, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.